Qualidade de vida, é disso que a gente fala em muitos dos nossos quadros. No quadro saúde a gente fala disso, no decore a gente fala disso, quando a gente traz aí ambientes pra você viver melhor. E é disso que a gente vai falar hoje, na Fortes Guimarães, com a nossa convidada, Naná Guimarães. Naná, podemos dizer que hoje nós vamos falar de qualidade de vida? Com certeza, Lalinha. Em Delfinópolis é um lugar que você respira qualidade de vida. É um ar puro, um silêncio, é um refúgio lá. Bom, vamos lá. Nós vamos trazer hoje pra vocês um empreendimento. São terrenos, Naná, que tem em Delfinópolis? Nós temos terrenos e casas e lofts. Então, assim, tem pra todos os gostos, né? Tem pra quem quer construir, pra quem já quer ir e morar, não. Mas, assim, ter a casa pronta pra usar, pra usufruir. Com certeza. O Naná, esse ano, nós vamos falar do empreendimento, vamos falar aí de todas as coisas que ele traz. Mas, Naná, eu acho que é legal a gente falar o quanto esse ano foi um ano diferente pras pessoas, né? Com certeza. É repensar o estilo de vida, ter um ambiente um pouco afastado da cidade. E isso fez todo sentido, né? As pessoas querem hoje, elas buscam por ter algo pra família, pra curtir um ambiente um pouquinho afastado, com ar puro, com natureza. E, lógico, que com maior segurança possível, né? Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo trouxe pras pessoas essa necessidade de ter um cantinho afastado, de ter uma proximidade ao verde, um lugar pra curtir a família, pra relaxar, pra passar uns dias. Teve muitas pessoas que passaram meses e muito tempo, né, nessas casas, nesses imóveis de lazer. Então, com certeza, é um momento que todos estão olhando pra isso, né? Bom, que delícia, né? Quem tem um imóvel de lazer, quem tem aí essa condição de ir pra um lugar desses, pra passar aí, não só temporadas, mas usufruir o máximo do tempo possível. E nós de Ribeirão Preto e de toda a nossa região, nós temos aí uma distância da praia, né? Nós estamos longe da praia. Eu sempre falo, poxa, a gente tá tão longe da praia. E eu acho que Delfinópolis, por exemplo, foi uma das descobertas do lazer próximo da gente, né, Naná? É verdade. Porque você ter uma casa de campo, uma casa pra curtir, você tem que ter uma proximidade. É muito legal ter casa na praia? É muito legal, mas é longe. É. Agora, Delfinópolis, são quantos quilômetros daqui? É muito pertinho, duas horas e meia, por aí, você já tá lá. Então, é muito gostoso, né? Você ter um ambiente pertinho, você pode passar um final de semana, você pode passar três, quatro dias e voltar. Enfim, tem uma flexibilidade, né, pra você passar o tempo lá, muito grande por essa proximidade. É a praia de Ribeirão, né? É a praia, né? Lá, como é que é, Naná? Tem lazer, represa, o que que é? Delfinópolis é um paraíso ainda não muito descoberto, né? Porque tem a Serra da Canastra, onde as pessoas podem explorar as cachoeiras, as trilhas, quem anda de moto, quem gosta de fazer trilhas com carro, com bike. Então, tem muita possibilidade na serra. E tem a represa, que é a coisa mais linda que você pode... Quem curte água, nadar, andar de lancha, esquiar, jet ski. Então, e é um ambiente muito tranquilo, não é uma represa, uma serra muito lotada, muito movimentada. É um ambiente ainda bem gostoso pra curtir com a família, pra ir com os amigos fazer uma trilha. Então, tem muita possibilidade em Delfinópolis, né? Muita coisa pra fazer lá. E conta uma coisa, esse empreendimento que vocês aqui da Fortes Guimarães têm, são terrenos, casas e lofts à venda. Como é que é, Naná? Tem como ver tudo isso aqui na imobiliária? Tem, a gente tem todas as opções de produtos. Então, temos terrenos grandes de 20 mil metros, né? Pra pessoa fazer algo bem espaçoso, mas também temos terrenos de 2 mil metros, de menos. E o empreendimento que já são casas e lofts, né? Que ajudam bastante na praticidade. Você já não compra um terreno pra construir, não vai ter dor de cabeça de construção. Você só compra a casa e o loft pra curtir, pra relaxar. E o loft é muito interessante, né? Tem 200 metros quadrados, então ele é compacto, Mas ele serve super bem pra você passar o final de semana casal, levar os amigos e você tem um cantinho em Delfinópolis, né? É, ainda tem a possibilidade de usufruir da represa. E esse empreendimento fica na Marina. Gente, olha isso. Bom, tudo isso disponível aqui na Fortes Guimarães. Venha ver de perto, pro Ananá e mesmo com a sua equipe, né? Com certeza. Uma equipe altamente qualificada. É, todos da nossa equipe estão preparados pra receber. Será um prazer receber você pra falar de Delfinópolis, esse lugar encantador que tem tantas oportunidades agora, nesse momento.